o carregador rock marca rock ele está ligando normal só que a gente põe para carregar seus cabos o fusível queima provavelmente tem algum diodo em curto aqui estão os diodos tem seis diodos de uma fase e os seis diodos na outra fase na saída do transformador aqui sendo 0 15 15 mais 15 15 volts aqui 15 voltos aqui esses diodos só para retificar para mandar a bateria aqui no caso ele passa o negativo tem um anelzinho aqui ó é o cá todo só passa o ciclo negativo pra cá e está aquecendo que tem curto está dando curto nas duas pontas do transformador esse esquema aqui que eu fiz mais ou menos para vocês entenderem seis diodos em paralelo mas seis diodos em paralelo se algum diodo que tiver em curto vai dar curto com essa ponta com essa ponta e essa ponta do transformador e aí o fuzil da entrada vai queimar mas a gente vai soltar um por um para saber qual que está em curto e fazer a sua substituição vamos lá a gente vai soltar aqui vamos saber qual está em curto para fazer a sua substituição fica mais fácil pra gente saber se é esse conjunto aqui de baixo se é esse conjunto aqui de cima a gente solta aqui o lado do transformador corta aqui a gente testa está em curto e só dá um lado do último do multímetro agora você pega outra preto do mito e o multímetro a gente coloca aqui de um lado vamos testar o outro lado e agora a gente põe aqui junto com os diodos o ponteiro não está chegando até o fim não está dando um curto totalmente agora nós invertemos aqui a ponta a ponta vermelha aqui e a gente testa do outro lado a gente põe e agora o ponteiro não subiu isso significa que esses diodos não estão em curto eles estão bons agora vamos fazer o teste dos diodos de baixo a gente põe a ponta aqui vermelha a ponta de prova vermelha a gente vem testa do outro lado aí o ponteiro está marcando e deu um curto praticamente quer dizer algum desses 6 diodos aqui um está em curto a gente precisa saber qual que é como aqui tem 6 diodos a gente vai isolar esses dois aqui pra gente saber qual que é mais fácil então a gente vai fazer um corte aqui vamos cortar aqui e vamos testar os diodos separados bem depois eu cortei aqui a gente isolou esses dois desses quatro aqui a gente vai testar já coloquei aqui prendi a ponta preta com a ganha de jacaré fica mais fácil eu venho desse lado e coloco aqui a outra ponta do meter pode ver que ela não foi totalmente esses dois diodos aparentemente não está em curto agora a gente inverte as pontas pega a ponta preta põe desse lado dos diodos a gente vem aqui põe a ponta vermelha que a ponta negativa do meter aí o ponteiro não subiu esses dois diodos estão bom já aproveitando que a ponta está aqui a gente coloca aqui ó a gente põe essa ponta a ponta de prova vermelha aqui testando esses quatro diodos quer dizer que já tá vendo que tá em curto agora a gente separa aqui vamos separar tá separado aqui vamos saber se é esses dois ou se esses dois estão ruim a outra ponta já tá aqui desse lado vamos colocar aqui não deu continuidade vamos colocar nesses dois de baixo pode ver que tá em curto ou seja ou este ou este diodo está em curto agora a gente separa ele a gente corta vamos cortar separa aqui separamos e a ponta do meter já tá aqui desse lado a gente só vem aqui e testa encostamos aqui esse aqui ele tá dando curto este diodo aqui vamos testar este agora esse aqui não tá dando continuidade ou seja a ponta preta do meter é o positivo e esse lado aqui dos diodos você pode ver que tem o anelzinho aqui é o negativo só passa negativo daqui do lado de cá como a ponta preta do meter é a ponta positiva que é o contrário e a ponta vermelha é a ponta negativa ou seja o positivo não passa para o lado de cá então você põe o meter aqui ele não dá continuidade então nós já descobrimos esse diodo aqui está em curto agora a gente isola ele liga os outros normal liga tudo de novo e vamos fazer um teste aqui já fiz de novo ligação peguei um pedaço de fio de dois e meio e reforcei a ligação aqui a gente corta o restante fora já tirei o diodo aqui o diodo que estava em curto agora vem aqui um diodo de 6 amperes para você usar se você quiser usar aqui ela já pode funcionar você não precisa necessariamente colocar o outro diodo ele vai trabalhar com 5 diodos vai ficar um pouquinho mais fraco se você quiser você pode ir lá pede um diodo de 6 amperes coloca aqui respeitando esse anelzinho aqui ó todos tem que estar com o mesmo lado para o lado de lá esse aqui é o catodo e aqui é o anodo tem que estar respeitando a sua polaridade mas se você não tiver nem conseguir encontrar você pode trabalhar com 5 normalmente a gente vai fazer um teste aqui ó vamos colocar o nosso o multímetro aqui vamos desse lado aqui vamos testar a continuidade como a ponta vermelha é a ponta negativa do meter e esse é o catodo que tem um anelzinho ele vai deixar passar o negativo então vai passar o negativo do lado de cá do lado de cá aí você vem aqui no meter vai dar continuidade quer dizer que não está mais em curto agora se nós invertemos aqui onde está em curto a gente põe aqui a ponta preta que é a ponta positiva essa aqui é a ponta vermelha que é a ponta negativa esse lado aqui é o anodo o anodo negativo não passa pro lado de lá aqui só passa o positivo pro lado de lá então a gente coloca aqui então vê que não está mais em curto a gente pode usar o carregador agora normalmente depois de ter isolado aqui ter tirado o diodinho fora do lugar esse fiog aqui que a gente soltou no começo a gente solda novamente agora não está mais em curto pode ser usado normalmente agora vamos ligar ele a gente liga a gente acendeu e não está fazendo aquele barulho de em curto quer dizer está pronto para ser usado um abraço para vocês bom depois de já ter terminado o serviço já coloquei o outro diodinho aqui que estava queimado passei uma pasta térmica para transferir melhor o calor para o dissipador que é o alumínio também coloquei este cooler que é para dar uma refrigerada melhor no transformador obrigado a todos a gente